Foi na febre da solidão Que eu conheci você A cura mais bonita Que um homem pode ter Já no toque da sua mão Senti minha salvação No sal eu provei o mel Da terra eu peguei no céu Eu andava mal Nas portas do inferno Sem sopa, amigo, inferno Quanto mais atalhos Mais longe do meu caminho O estádio cheio Eu andava mal Sozinho Mas atolado na areia Amor bendiça Eu conheci você Desfiz uma da corda Do meu pescoço E seu amor me trouxe Do fundo do poço Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Parece até que o sol Encontrou a lua Descoluída Descoluída E lua Meu bem Você salvou a vida De um homem Desculpa Te amo 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 Parece até que o sol Encontrou a lua Descoluída E lua Meu bem Você salvou a vida De um homem Te amo Te amo Te amo Te amo Se inscreva no canal!